Saudações, investidores. Agora o Bitcoin cotado a 48.605 dólares. Bitcoin que forma um fundo importante no final de semana, próximo da região dos 43 mil dólares, e demonstra muita força nas últimas 24 horas. A gente está subindo mais de 7% e formando um movimento bem interessante, movimento que vai ser o principal objetivo do vídeo de hoje. Vamos tentar te mostrar como esse movimento foi formado e o que a gente pode esperar nas próximas horas e nos próximos dias. Então, bem-vindos a Investidor Moderna. Investidores, eu vou começar aqui no 4 Horas para te mostrar essa linha de tendência importante que o Bitcoin rompeu e zonas significativas que a gente precisa romper para confirmar a retomada da alta. Também quero discutir algumas zonas que a gente não pode perder para essa correção não perdurar mais. Então, além de olhar isso no 4 Horas, eu também vou chegar bem próximo aqui para te mostrar outro padrãozinho gráfico que a gente pode estar formando e pode definir a tendência para as próximas horas e para os próximos dias. Além disso, hoje vamos falar um pouquinho do S&P 500, que está subindo 2,37% e realmente demonstra o maior apetite ao risco pelos mercados globais. Mas isso, com certeza, impactou no Bitcoin e a gente pode ver a correlação crescendo aí no dia de hoje. Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Além disso, quero falar um pouquinho dos nossos indicadores de sentimento, como o Crypto Fear and Greed Index, que, por exemplo, do Alternative.me ficou em medo, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. E também os indicadores no TRDR. Vamos falar um pouquinho do Order Book, do Long Short Ratio, do CVD, das liquidações. O que esses indicadores dizem dessa alta do Bitcoin e o que a gente pode esperar para as últimas horas. Antes de começar, dois recadinhos rápidos para vocês. Primeiro, deixa nos comentários qual indicador você quer aprender com mais detalhes, né? Como vocês sabem, todos os indicadores que eu uso já estão lá na playlist de indicadores, mas eu vou fazer uma aula mais avançada do indicador mais votado aqui embaixo. Então, comenta, você quer ver a aula avançada sobre qual indicador. Long Short Ratio, CVD, Order Book. Pode até ser um indicador técnico. Deixa nos comentários o que você quer ver aqui essa semana, beleza? E também quero falar com vocês aí, para vocês irem nos dois primeiros links da descrição, se você ainda não tem uma conta na Binance, e criar a sua conta lá, que você vai ter ou 20% ou 10% de desconto, 20% na Spot, nas taxas, né? E 10% na Futures. Então, vai lá nos dois primeiros links da descrição. Então, vamos lá. Vamos começar aqui fazendo uma análise técnica no 4 horas, tá? Porque o Bitcoin realmente demonstrou bastante força nas últimas horas, e, para mim, ele ultrapassou a zona mais importante aqui que ele teria que ultrapassar, que era essa região aqui de entre os 46 e 48, tá? Quando a gente foi abaixo dessa região, eu acreditava que tinha uma boa probabilidade da gente formar uma zona de resistência aqui. Porém, hoje, talvez, ajudado pelo S&P, a gente conseguiu passar dessa zona. Então, isso é, sim, algo extremamente positivo para o preço, tá bom? Nesse momento, eu estaria de olho para uma confirmação maior dessa alta, com o preço conseguindo romper essa região aqui, primeiramente, do topo, que a gente deixou próximo aos 49.500, e os 50 mil dólares também, tá? Se o preço consegue fechar quendos significativos acima dos 50 mil dólares, eu acredito que, a partir daí, a gente vai poder entender que os bulls retomaram completamente o controle do mercado, tá bom? A partir daí, eu acho que a gente estaria mais de olho para algumas zonas de fibonacci, assim, de resistência, mas não seriam zonas tão significativas, tá? Então, a gente teria que olhar um pouco para esses topos dos 51 mil dólares, também teria que olhar para a região dos 53, mas o mais importante já teria sido feito, que é ultrapassar, primeiramente, os 48 e depois os 50 mil dólares, tá bom? Então, se a gente passar dos 50 mil, eu acho que é um atestado de que os ursos perderam o controle, os bulls, os touros, estão no controle agora, tá? Então, muita atenção, as próximas horas são decisivas. Por que o Bitcoin conseguiu ultrapassar essa zona, né? Sem dúvida, a gente demonstrou muita força e subiu muito mais do que o restante dos mercados globais. Porém, a gente teve um dia, hoje, muito bom para os mercados, com o S&P subindo, olha só, 2,37%. Na semana passada, a gente estava vendo um pouco da fuga dos capitais, de ativos de risco, para as pessoas investirem mais em investimentos mais conservadores. E hoje a gente viu um movimento contrário, com o S&P subindo muito. E quando o S&P subiu, ele acaba que, como a gente já discutiu nas últimas semanas, nos últimos meses, ele acaba que leva outros mercados a também terem uma propensão maior ao risco. O Bitcoin é o caso, a Ibovespa é o caso. Então, a gente viu todos os mercados, hoje, subindo. O Bitcoin subindo mais, porque ele é mais volátil, tá bom? Então, a gente pode ver aqui que a nossa correlação, hoje, foi subindo, subindo, subindo. E, basicamente, chegou aqui a 0,8%. Uma correlação extremamente alta, aí, do S&P com o Bitcoin, tá? Então, se o S&P continuar subindo, e a farra continuar acontecendo, aí, nos mercados globais, a festa continuar acontecendo, eu acredito que o Bitcoin pode e até deve romper a máxima histórica, tá? Porém, se a gente começa a ter um movimento corretivo, igual a gente teve na última semana aqui, olha só. A gente vai começar a voltar a ver o medo dos mercados e essa correlação aumentando. Olha o que acontece quando a gente vai no fundo ali e fica sem saber para onde vai. A correlação aumentou de novo, tá? Então, os movimentos significativos do S&P, sejam as pessoas em busca dos ativos no S&P, em busca do risco, ocorrendo desse risco, para mim, vão impactar diretamente na tendência do Bitcoin aí, nas próximas semanas, tá bom? Então, temos que ficar de olho no S&P. Se continuar subindo, é ótimo para o Bitcoin. Se começar a cair, provavelmente, o Bitcoin vai ter uma criada significativa também, beleza? Então, tomem cuidado com o S&P. Nesse momento aqui, eu ficaria muito de olho para esse fundo. Se a gente perde esse fundo, uns 3.780, provavelmente, a gente está confirmando abaixo, formando um pivosaço aqui, que deve levar o S&P e o Bitcoin para novas mínimas, tá bom? Porém, se a gente consegue romper a máxima histórica aqui nesses 3.960, seria uma demonstração para mim que a festa está longe de acabar e aí, provavelmente, a gente veria o Bitcoin aí indo buscar a máxima histórica. Então, cuidado e atenção aí ao S&P. Um rompimento, eu vejo aqui, dessa região desse topo em 3.935, 3.940, já seria muito bom para o preço, mas uma confirmação maior seria realmente a máxima histórica. Beleza, investidores? Continuando aqui agora, indo um pouco para a análise do Bitcoin no curto prazo, eu consigo ver aqui, olha só, nos 5 minutos, que o Bitcoin está tentando romper aqui um padrãozinho de continuação. E repara que a gente tem uma confluência interessante desse padrão com as nossas médias exponenciais de todos os tempos gráficos, tá? Então, se o Bitcoin consegue romper e formar esse pivô aqui, acima dos 49.550 mil dólares, é um sinal de que ele está revertendo a tendência de baixa que ele tinha assumido nos últimos dias aí, em todos os tempos gráficos, e a partir daí seria um sinal de controle dos bulls, tá? Então, eu realmente ficaria de olho para esse possível rompimento aqui, como sendo algo extremamente positivo. Porém, se o preço começa a cair aqui e perde, por exemplo, esses 48 mil dólares, já seria um sinal, para mim, de perigo, seria um sinal que o preço deve dar, pelo menos, uma corrigida, né? E qual é o ponto aqui que o Bitcoin, para mim, não pode perder? Eu traçaria esse Fibonacci aqui, basicamente, e veria uma grande confluência na região dos 46 mil dólares até os 45.500, tá bom? Se perder essa região aqui dos 45.500, eu diria que a maior probabilidade é o preço ir realmente lá nos 40 mil dólares. Porém, quando a gente estiver aqui em cima, eu não consigo mais ter um viés tão baixista, já que a gente demonstrou força no principal ponto que tinha que ter demonstrado, que é justamente esse ponto que pode se transformar em um suporte agora para a gente, tá bom? Então, muita atenção. Eu ficaria de olho até mesmo, né, numa zona aqui onde, se tiver muita liquidação, a gente pode acumular entre os 47 e os 45.500, tá? Uma zona importante. Se perder ela, é problema. Beleza, investidores? Mas, continuando aqui agora e falando um pouquinho do Crypto Fear and Greed, né, que ontem, às 9 horas da noite, quando a gente estava aqui nos 45 mil dólares, foi para medo, né? Isso, sim, é algo extremamente positivo, tá? Olha só, infelizmente, parece que está fora do ar aqui. Estou até bem curioso para ver como que a gente vai atualizar este indicador. Então, vou ficar de olho nele. Mas, ele ter ido para medo ontem e estar em 38 é um sinal muito bom, tá? É um sinal de que aquela estratégia que a gente estava pensando realmente poderia ser utilizada, porque a gente chegou em medo e o preço chegou num suporte. Apesar de não ter caído na zona principal, né, dos 40 mil dólares, que seria a melhor compra possível, o preço já ir em medo realmente foi algo impressionante, né? Então, agora, nesse momento, se a gente se mantém em medo, seria, para mim, um fator extremamente burro. Mas, a gente já tem outro movimento volátil, volta para ganância, inclusive, por exemplo, aqui no Alternative, desculpe, no Crypto Fear and Grid do Bitcoin Tools, a gente continuou em ganância, tá? A gente não foi para medo. Então, a gente não tinha também tanta confirmação assim. Estou curioso para ver como isso aqui vai atualizar. E vamos ver. Se voltar para a ganância, para mim, é um sinal forte aí que a gente pode ter mais correção. Porém, se continuar em medo, é um sinal que a gente formou o fundo, tá bom? Eu acho que esse indicador, sim, está muito importante nos últimos meses. Continuando aqui agora e falando um pouco dos indicadores do TRDR, tá? E não esquece de deixar aí nos comentários qual indicador você quer ver a parte 2 ou 1, uma aula mais avançada sobre ele. Primeiramente, vamos falar um pouquinho aqui do Long Short Ratio, né? O Long Short Ratio, que caiu bastante quando a gente estava formando lá o fundo, está não confirmando o rompimento dos 44 mil dólares. A gente chegou aqui a 1.7, basicamente. Lembre-se, como a gente está em uma bull run, isso é algo positivo, né? A gente não está conseguindo mais ver esse Long Short Ratio abaixo de 1, por exemplo. A última vez que a gente viu isso foi quando a gente estava para romper os 20 mil dólares, né? Então, fazem muitos meses aí. E, basicamente, né? O que eu consigo ver nesse momento aqui é que a gente deu uma altinha, formando alguns topos, mas foi caindo de novo e se mantendo próximo a essa região dos dois aqui. O que não é algo bullish, né? Mas também não é algo bearish, na minha opinião. É algo mais neutro, tá bom? Devido à nossa bull run. Então, a gente estando em 1.9 aqui, o que eu gostaria de olho? Eu gostaria de olho para se a gente conseguir romper esses 49 mil e 550 mil dólares e isso aqui continua abaixo de 2, é um sinal bullish para mim. Porém, se a gente volta aqui, por exemplo, para os 2.2, volta aqui em cima, é um sinal que pode ser um rompimento falso, tá bom? Então, tomem cuidado aí. Esse indicador também é extremamente importante. Outro ponto que a gente pode ver aqui é o Open Interest, né? O Open Interest que subiu bastante no nosso rompimento importante dos 46 e 48 mil dólares. Então, a gente sim tem um suporte nessa região de pessoas presas que acabaram shortando errado aqui, tá? Então, atenção, para mim, essa é a zona mais importante. Se o preço perde, se fundir aqui nos 45 mil e 500, provavelmente a gente vai ver o Bitcoin a 40 mil dólares, tá bom? Esse aumento no Open Interest é algo positivo. Outro ponto que a gente pode ver é bastante liquidação, apesar de não ter nenhum ponto extremamente significativo, mas a gente pode ver a formação de um topo importante com muito volume justamente no topo, né? Então, a gente tem também que esse topo é uma região importante, é uma região onde o preço pode encontrar resistência. Então, atenção a essa região entre os 49 mil e os 50 mil dólares, beleza? E, continuando, né? A gente já pode ver aqui o Order Book, que nesse momento está predominantemente vendedor, porém, quando a gente chegou para testar o começo do suporte nos 48 mil dólares, ele já ficou extremamente comprador, né? Então, o Order Book aqui, nesse momento, o que a gente gostaria de ver? A gente gostaria de ver ele verde acima dos 49 mil e 550 mil dólares. Se isso acontecer, provavelmente o Bitcoin vai testar as zonas de Fibonacci mais significativas, 51, 53, quem sabe até a máxima histórica, quem sabe para romper, tá bom? Então, o Order Book também é outro indicador muito importante que a gente tem que ficar de olho para as próximas zonas. Beleza, investidores? Caras, então, dando um resuminho aqui para vocês, né? Eu realmente acho que o Bitcoin demonstrou bastante força aí, o S&P ajudou bastante nesse movimento aqui, a gente ficou bastante correlacionado, né? Nessa alta de hoje, basicamente todos os mercados subiram, o que foi muito bom para o Bitcoin, a gente está com basicamente aí suporte abaixo agora, né? A gente conseguiu passar a zona mais importante, na minha opinião, mas eu gostaria de uma demonstração um pouco maior de força, eu gostaria de uma confirmação desse rompimento com a gente acima dos 50 mil dólares e com os indicadores de sentimento ou se mantendo bullies, igual foi o caso quando a gente foi para medo no Alternative.me, CryptoFear and Greed Index, e, por exemplo, o TRDR, os indicadores do TRDR como o Long Short Ratio e o BUC, dando confirmação para a gente que 50 mil é uma nova zona de controle dos bulls. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da análise de hoje, não se esquece de deixar o like, se inscrever, caso não seja inscrito, deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Então é isso, um forte abraço, eu sou o Paulo Granier e essa é o Investidor Moderno.